Minhas estrelas, eu esperei tanto por esse momento e finalmente ele chegou. Gente, eu amo! Hoje vamos reagir ao trailer de Jack Joker aqui no canal. Sério, gente, Jack Joker é o Boys Love de Win R. Eu acho que é assim que fala o nome deles. Eu nunca sei falar o nome deles, porque é bem difícil pronunciar o nome desse chip. Mas depois, se vocês quiserem me explicar aqui nos comentários como eu pronuncio o nome deles, vocês podem me falar. Mas assim, esse não é assunto. O assunto de hoje é que a gente vai assistir o trailer de Jack Joker, velho. A série tá vindo aí, vai estrear pra gente sim. É uma série que é produzida por eles mesmos, sabe? Pela empresa deles e também pela de Hupp House, né? Que tem ali como diretor o PT, que dirige o I Feeling In The Air, Something In My Room, I Saw In My Dream. Então assim, gente, eu tô muito, muito, muito ansioso pra essa série. Eu quero muito ver o que eles vão entregar pra gente. Vamos ter gays trambiqueiras sim! E a gente vai reagir a esse trailer a partir de agora. E eu espero muito que vocês gostem. Então já pega essa pipoca e vem comigo. E bora reagir a Jack Joker aqui no canal. Vamos lá? Olha, já começa ali. Oh! Eita! E, gente, já começa ali numa produção toda, né? Ele é cobrador de dívidas, agiota. Na outra versão, ele não era todo fofinho, gente. Eita! Meu Deus! Ai! Eu amo, eu amo, cara! Olha só essa logo deles, linda. Ah, tá! Aí vai mostrar ele anteriormente, né? Que ele queria abrir um centro lá pra ajudar pessoas todas. Entendi, entendi. Oh, coitado. Assalto a banco, velho. Porra, velho. Como assim? Eita! Gente, eu amo essa coisa do cara que ele é... Luta ali com o outro, aí dá uma porrada aqui, dá uma porrada ali. Dá um beijo aqui, dá um beijo ali. Aaaaaaah! Amo! Iiiiiiih! Como ele vai compensar ele, hein? Como, como? Conte pra gente. Meu Deus! Ai, senhor! Essa série, eu acho que a classificação dela não vai ser pra 18, né? Menos, eu acho que vai ser pra 18 mais, né, gente? A tatuagem do Coringa. Ah, então ele vai ter que ajudar o Jack a se livrar de tudo que ele tá passando, talvez? Não sei. Eu tô assistindo aqui só o react, depois eu vou assistir mais completo pra eu fazer as minhas teorias pra vocês. Por enquanto, eu tô só empolgado aqui com as cenas. Eu nem tô lendo a legenda direito. Ai, é o assalto que eles vão fazer. Gente, é basicamente uma casa de papel, só que gay, né? Ah, o cara que eles vão roubar. Ai, ele é divo. Eu achei ele bem divo, bem closudo. A luta. Ai, gente... Meu Deus! Gente, como que consegue ser sexy assim, né? Olha! Não, e as lutas realmente fazem sentido, né? Não são aquelas lutas que o pessoal meio que tá fingindo que tá batendo. Gente, realmente faz sentido. É muito bem coreografado, cara. Olha! Olha! Amo! Eu amo essa atriz, eu amo essa atriz, eu amo essa atriz. Ai, meu Deus, eu vou surtar, cara. Eu vou surtar, velho. Essa atriz é muito boa! Ela é muito boa. E eu já te falei pra vocês. Eu gosto de atrizes com vozes roucas, né? Rouca natural. Elas sempre são as mais closudas. Ai, esse cara é doidinho. Eu conheço essa atriz. Ai, ela tava em Step by Step, não tava? Lovely Writer. Ahn. Ih? Vocês tão vendo como é a transição? Tipo, o cara tava segurando ele, deu um empurrão e passou pro outro, o outro pegando assim. Uh! A missão final é você. É, ele ama com tudo que ele tem. É isso. E ele vai mostrar pra ele tudo que tem. Ah, e aí quando ele odeia é difícil também. Pelo que eu tô entendendo aqui do trailer. O cara, ele foi preso. Ele queria fazer coisa boa, né, gente? Ele queria abrir um centro ali esportivo pra ajudar as pessoas. Baseado no piloto, pelo que eu me lembro. E aí, o Joker, né? Que é o R. Ele ajudou ele, meio assim. Ajudou, enganou ele ali. Só que o cara, ele acabou sendo preso. Porque foi meio que um golpe ali do cara que ele fez. E aí, jogou a culpa nele. E aí, ele ficou com raiva do cara, obviamente. Agora o cara meio que tá tentando se aproximar dele. Fazer ele virar amigo dele. Não sei. Não entendi muito bem. Talvez se sente muito culpado. Ele tá tentando meio que se redimir. Acho que é alguma coisa assim. Finalmente, a gente tá vendo realmente eles retratando um personagem que é pobre. Mas que é pobre de verdade. Porque, geralmente, as séries, eles olham a pobreza das pessoas como se fosse algo luxuosa, né? E romantiza muitas vezes, né? A gente já viu isso várias vezes em algumas séries. E romantiza muito a pobreza. E aqui, pelo menos, eles fazem com humor. Mas é crítica social. Uou! Ai, passava cinco anos. Gente! Ai, cara! Me bateu um aperto aqui. Agora, com isso, velho. Que raiva! Eu não vou chorar com o trailer. Ah! Ai, meu Deus! Ah! Meu Deus, que fofo! Ai, meu Deus! Ai, que fofo! Gente! Gente! Eles vão entregar tudo! Dia 9 de setembro, gente. Bom, como vocês sabem, depois do meu surto que eu passo reagindo ao trailer, eu assisto mais completinho, né? Dou ali uma bisoiada, vejo o que eu posso teorizar pra vocês. E agora é este momento. Então, todos os surtos que eu tive, pode ser que não valeram de nada. Porque pode ser que eu tenha entendido tudo errado. Porque, geralmente, eu só vejo as cenas e nem leio a legenda direito. Mas agora sim, eu vou assistir direitinho aqui, sozinho. Já volto e venho comentar as minhas teorias pra vocês. Não sai desse vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação pra você ser notificado que eu lançar vídeo novo aqui no canal. Um pouquinho de tempo depois... Gente, assisti o trailer e ainda li a sinopse aqui da série. E, meu Deus do céu! Cara, eles acertaram muito nesse plot. Bom, aqui a gente tem o Jack, né? O Jack, ele é um cara que ele tinha ali o sonho de ele abrir um centro de taekwondo para ajudar pessoas mais necessitadas ali, né? Ajudar crianças, tirar as crianças da rua ali. Para ele poder dar um futuro ali pra elas. Uma coisa com que elas possam se divertir ao invés de ficar na rua. Só que aí, ele acaba meio que sendo enganado. Pelo que aparenta ali, ele acaba sendo enganado. E aí, ele vai preso durante cinco anos. E a gente tem o Joker. Ele é um ladrão. Só que ele é tipo um Robin Hood. Porque ele rouba, mas tudo que ele rouba, ele rouba dos mais ricos. Ele redistribui para as pessoas mais pobres. Então, assim, os dois, basicamente, eles têm quase o mesmo propósito. Porém, um deles acaba sendo preso. Como a gente vê ali no trailer, que é a questão do Jack. Ele vai preso. E aí, o Joker, depois ele se sente muito culpado porque o cara vai preso. E ele tenta meio que fazer com que ele o perdoe. E aí, ele vai tentar fazer várias formas ali, de tentar se reaproximar dele. Para tentar fazer com que ele volte a ser a pessoa como ele era antes. Porque depois, ele acaba se tornando um cobrador de dívidas. Muito temido ali, né? Então, ele quer trazer de volta aquela inocência. Aquele Jack que era anteriormente. Então, assim, gente. É uma série que ela vai trazer ali aquele plot mais do perdão. Mas também, a gente vai ter altas críticas sociais. Eu já gostei dessa coisa de trazer aquela coisa ali do Robin Wood, né? Que rouba para dar aos mais pobres. Gosto de trazer essa pessoa que quer ajudar ali a sociedade. Que, assim, uma das principais funções que a gente tem em um governo é ajudar a sociedade. Mas a gente já sabe que o governo não ajuda em nada. A gente acaba tendo que fazer coisas que o governo deveria estar fazendo. E aqui, eles estão fazendo basicamente isso. Eu achei muito foda. Muito foda mesmo. Pelo menos a premissa. Pelo menos o que eu entendi ali nesse trailer. Eu tô ansioso pra assistir. Gostei da atuação, gostei da fotografia. A trilha sonora tá maravilhosa. Os atores, gente, que estão nessas séries são simplesmente incríveis. Incríveis. Eu dei o foco lá naquela mulher que fala com a voz rouca, gente. Mano, eu amo as séries que essa mulher faz. Essa mulher, ela atua assim. Parece que ela nem se esforça pra atuar. Porque já flui a atuação de dentro dela, sabe? Ai, gente, cara. Essa série vai emocionar. Ela vai fazer a gente surtar. Vai fazer a gente gritar. A gente pular de alegria. E, obviamente, eu estarei aqui no canal comentando essa série com vocês, tá bom? Vamos ter reactions aqui no canal de Jack and Joker pra membros. Então, se você quer assistir a série junto comigo, se torna membro do canal. Pra você não perder essa série. E vamos ter reviews também. E os reviews serão com uma convidada muito especial. Que vocês gostaram bastante. Que ela participou ali dos nossos reviews de We Are. Só que o We Are foi interrompido aqui no canal, né? Por motivos bem óbvios. E eu estou falando dela, a Candy Rock. A Candy Rock vai estar aqui junto comigo comentando Jack and Joker. E a gente vai surtar, gente. Vamos surtar muito comentando essa série. Ainda não tem o dia definido aí pra vocês de quando vai ser os reviews de Jack and Joker. Mas assim que tiver, eu venho comentar com vocês. Eu venho falar pra vocês. Mas fiquem ligadinhos aqui no canal, na aba comunidade, nas minhas redes sociais. Fiquem ligados em todos os lugares. Porque eu vou avisar vocês quando formos ter conteúdo aqui de Jack and Joker no canal, tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Um beijão e até a próxima. Tchau! Tchau!